Hoje, se tem fuzuê, é ti-ti-ti. Marcela e o amigo Osmar sofreram um grave acidente. Mas uma confusão pode mudar o destino dela. Meu irmão tava trazendo uma moça. É, ela tá grávida. Deus, a namorada do meu filho... Tá grávida. E logo depois, as emoções do penúltimo capítulo de Laços de Família. Helena dá a luz a uma linda menina. E essa é a última esperança pra salvar a vida de Camila. Saiu o resultado do teste de compatibilidade? A sua irmã é compatível com você. Eles estão te chamando pra fazer o transplante. Um grande sucesso seguido do outro em Vale a Pena Ver de Novo.